O que sucedeu em mil quinhentos e sessenta e quatro? Nasceu Shakespeare Em mil quinhentos e setenta? Shakespeare tinha seis anos Comecei a fazer teatro quando li Shakespeare Primeiro livro que minha mãe me deu Por aprender a ler Foi sonhos de uma noite de verão de Shakespeare Eu tinha seis anos Para mim ainda hoje Shakespeare é tudo Os homens, a música, as mulheres, a arquitetura Jangadeiros é um super-western da terra 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Dizendo que iam acabar com a praça onze Que ali na presidente Vargas Iam ter dúvidas Que eu esteja com os bargas e tal Então eu fiz uns versos Meu povo este ano a escola não sai Eu vou lhe dar explicações Não temos mais a praça onze Para as nossas evoluções Ali Quando a cabeça mostrava o seu recobrado O grande homem no bronze Será por sempre lembrado Mostrei isso para o santo sambista Ninguém achou que aquilo dava samba E aí fui chatear o Oribel Por acaso Oribel foi trabalhar no cassino da Urca Ficou mais fácil Ficou mais fácil porque eu chateava Oribel De dia, de noite, de dia, de noite Até que um dia ele disse Me dá aqui essa porcaria Botou o papel no joelho Pegou o violão e começou Vão acabar com a praça onze Não vai haver mais escola de samba Não vai Chora o tamborim Chora o morro dele Saiu a primeira parte No princípio de quarenta e doze Já os Estados Unidos Em guerra O Brasil sofre pressões Para que rompa relações com o eixo Vargas mostra-se hesitante E é então A partir de fevereiro Data de chegada de Wells ao Brasil Que inicia a ação fulminante De guerra marítima Contra navios brasileiros Entusiasmei-me ainda em Nova York com o episódio dos jangadeiros Eu sou um cidadão sem território fixo Salvo da arte Sempre me considerei secretamente um vagabundo Um saltimbanco Um saltimbanco Outsider em qualquer lugar do mundo Doe 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 I'm going to do something that has never been done before, and probably never will be repeated. The film is never a documentary or a trade vlog or an illustrated lecture. Gostei muito dos cine-jornais brasileiros feitos à margem dessa odisseia. Mas ainda assim, prefiro dar um abraço bem forte nesse robusto jacaré com quem simpatizei muito desde que o vi em fotografia. Montarei aqui no Rio um espetáculo para mostrar a minha técnica de interpretação shakespeariana. Cercado por enorme onda humana, Orson Welles revela, será o Hamlet. Uma salva de palmas saudou o artista que agradeceu com aquele sorriso de criança grande ou de bebê chorão como o apelidou jacaré e que o tem tornado tão popular na cidade, dando-lhe o título de o amigo do Rio. I'm in an auto camp on Route 66, just west of Gallup, New Mexico. If I tell her drafts, it'll help me, keep me from going crazy. I gotta tell this quickly, I'm not crazy now, I feel perfectly well, except that I'm running at slight temperature. My name is Ronald Adams. I'm 36 years of age, unmarried, tall, dark, with a black mustache. I drive a 1940 Buick license number 6Y175189. I was born in Brooklyn, all this I know. I know that I'm at this... Outro dia ele estava sendo entrevistado por uma dona toda metida artista e ela lhe perguntou. Na sua opinião, Sr. Welles, Hamlet chega a ter relações sexuais com Ofélia? Na minha companhia, sempre, ele recebeu uma grande manifestação no Cinema Plaza, traduzida na entrega de diploma conferido a ele como o maior ator, o melhor diretor e a melhor vida de 1941, com seu filme, Cidadão Kane. Não tenho intenção de acabar com o estrelismo em Hollywood. Não, não. Nós não acreditamos em estrelas. Nossa organização não é um circo de três picadeiros dedicados a Orson Welles. Todos somos iguais e os papéis são distribuídos de acordo com as possibilidades de cada ator. Xanadu's livestock. The pole of the air. The fish of the sea. The beast of the field and jungle. Two of each. The biggest private zoo since Noah. Like the pharaohs, Xanadu's landlord leaves many stones to mark his grave. Since the pyramids, Xanadu is the costliest monument a man has built to himself. Xanadu's livestock. I can't throw the iron for just that one word. But who is she? What was that? Here's a man that could have built. Xanadu's livestock. A CIDADE NO BRASIL 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 Onde estaria a estas horas Talvez vigiando uma estrada Não conhece a cachaça brasileira E vai se ferrar em verde e amarelo Vai ver com quantos paus Se faz uma jancada Deus Quando criou o mundo Inventou o whisky E a cachaça brasileira Pensando em mim Combato como um gigante Em um mundo de anoites Os medíocres estão em toda parte Muito obrigado Os astros são meus únicos aliados Os astros Não tenho os aguardos e cintenelas Além das estrelas E dos astros Sim astros Mr. Wells Senhorita Martíodo Você poderia perguntar ao Mr. Wells Quando a guerra vai terminar? Mr. Wells Quando você acha que a guerra vai terminar? O quê? Eu não encontrei a sua festa Quando você acha que a guerra vai terminar? Mas, quando a guerra terminar, te digo a data exata. Deus e os gênios são, por natureza, incapazes de mentir. Justiça e liberdade! Justiça e liberdade! Para o jangadeiro se orientar, basta-lhe o sol, o vento e o vento. E as estrelas. Para o jangadeiro, a bússola é um instrumento digno de dar dó. De dar pena. Para o Wells, o que é bom, é bom. Wells não admite dúvidas. E vice-versa. O que falou? Os homens só existem como alimento de decoração. Isso quando não são completamente inúteis. Criamos a civilização moderna para entregar as mulheres como um pouquinho de rosas. Prefiro não fumar e não beber quando não tenho à minha disposição o melhor vinho e o melhor charuto. E qual é o melhor charuto? O melhor charuto. O maior charuto. ح Não sou tão journalistista do que cineasta. Pois antes de tudo, vivo o repórter moderno que está trabalhando tanto na redação do jornal como no estúdio de radio. Ou no palco, onde posso transmitir minhas ideias próprias Ou na tela de cinema Hoje fazem jornal em toda parte Até na redação dos jornais Gosto muito do Guaraná E acho Rio a mais bela cidade do mundo Aprecio imensamente os compositores brasileiros Gosto muito da obra de Arriba Rosa E Velto Martins, Custódio Mesquita Não é rosa? Em nossa ilana vila, nem se curva o sila O braçal samba Pois não, 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 não Tem dedicado grande parte do seu tempo Na apreciação de peças musicais brasileiras Genuinamente nacional Quais músicas de Arriba Rosa Justificam tão favoráveis referências Ao nosso compositor fundamental? Todas elas Vou fazer de conta que você não me fez essa pergunta E para evitar perguntas cartinas Devo dizer a todos Que continuarei a seguir minhas diretrizes fundamentais Que são nada mais nada menos Que daram ao cinema Uma noção de tempo, espaço e profundidade Como você teve essa ideia genial E filmaram o cidadão Kahn Quem? Em primeiro lugar Devo dizer que nada quis fazer de extraordinário Na verdade Kahn Nada tem de extraordinário Apenas resolvi pôr em prática Velas regras do cinema Dois feição nova Aboli o falatório O que pensa disso? Real is beautiful Deixa eu me conhecê-lo melhor agora Preciso encher meu estômago O que pensa desse papo? O que pensaria de mim, meu melhor amigo? Isso varia muito Depende de como eu dormi a noite E como eu fiz minhas refeições A entrevista terminou Pôr em uma segunda O que pode acontecer? Oh Deu contrário Esqueça Que Mr. Wells ainda está em mim Mas dessa hora ainda não comeu nada Eu também nem não comi nada eu vim aqui para me encontrar com ele, para ir para o local de filmagem, acho que é em Quintino, no bairro de Quintino. Ah, o negócio comigo foi o seguinte, eu ia saindo da urca, passei pela porta da frente, e aí o Zacarias Iaconelli, aquele que foi o professor da cara de Miranda nos Estados Unidos, me chamou e me apresentou a um... era meio gordo e tal, mas com a cara de criança, e disse para mim, olha, este é o gênio do século, Orson Welles. Olhei para ele e fiz, alô, e ele criei, alô, eu fui embora, tudo bem. Mas a urca tinha cedido para ele, todos os artistas que trabalhavam, inclusive a linda Batista, o Trio de Ouro, o Coedão do Matinho, e tal, etc. E mandou todo mundo para Quintino, que é o bairro de Quintino. Mas quando chegou lá todo mundo, ele olhou, olhou e não viu, não viu. Então ele perguntou, cadê aquele negrinho pequenininho que me fez? Alô! A turma se tocou e aí mandou me chamar. Mandou me chamar e eu vim para aqui, para ir com ele, para lá para Quintino. E foi lá que na trânsula, é isso aí, meu Carlos. Eu vou ter um monte de lençada, eu vou ter um monte de lençada. Eu vou ter um monte de lençada. Quase para eu me descer, vou beber a louca. Você ia tomar um brilhante francês? É, eu não vou ter um barulho francês. Eu vou descer, vou tomar um caixada. Mas é muito melhor. A senhora fala português, né? Ah, sim, claro. Ah, então. Mas olha, sabe que é ótimo trabalhar com a senhora, não é, Lúcio? Imagina a senhora que, depois que ele me chamou lá pra Quintino, a gente chamou lá em Quintino, aí depois a gente foi pro estúdio da Sinédia e lá com Ademar Gonzaga. E ele gostava da nossa música, ele gostava de tudo que era nosso, gostava do jeito da gente. Me lembro que uma vez tinha ouvido um crioulo deitado no morro, cheio de cachaça, e eu tive vontade de ficar igual aquele crioulo. E ele me disse, não, você ainda tem muita coisa pra fazer na vida. Eu fiquei com aquilo na cabeça até hoje, sabe disso? Mas falando que eu tava falando da Sinédia, ele armou na Sinédia a Praça Onze. Até houve uma briga danada, que foi gente até pro hospital. Lá na Praça Onze tinha uma cena bonita, ficou linda, com a canção, o samba, a canção, a ave maria no morro, barracão, desinconcentral, acessão, 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 acessão. Não era de couro de gato, não era de Itaaxa não, senhora. Aí, num dado momento, havia um sinal, todo mundo levantava o tamborim no ar e começava a bater. Era bonito, era bonito. É um brasileiro, né? Mas interessante foi o batuque no morro. Ele pegou, fez a Praça Onze, como eu te disse, ali no estúdio da Sinédia. E fez o caçinho da Urca. Então a linda cantava, gosto de ver batuque no morro, gosto de ver batuque no morro. E eu dizia, ai, 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 na Praça Onze. Ela no caçinho da Urca e eu na Praça Onze. Foi uma novidade com a canção, é. Essa é a Praça Onze, tão querida, do carnaval à própria vida. Tudo é sempre carnaval, amo, ver nessa praça a poesia, e sempre som de alegria, fazê-la internacional. Não, 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 não. E achava bonito não ter o que comer. Câmara Torte, por excelência, nunca em nível, esmagava ou exaltava os personagens coletivos à massa. Câmara Torte, por excelência, nunca em nível, esmagava ou exaltava os personagens coletivos à massa. Câmara Torte, por excelência, nunca em nível, esmagava ou exaltava os personagens coletivos à massa. Câmara Torte, por excelência, nunca em nível, esmagava ou exaltava os personagens coletivos à massa. Câmara Torte, por excelência, nunca em nível, esmagava ou exaltava os personagens coletivos à massa. Câmara Torte, por excelência, nunca em nível, esmagava ou exaltava os personagens coletivos à massa. Câmara Torte, por excelência, nunca em nível, esmagava ou exaltava os personagens coletivos à massa. Câmara Torte, por excelência, nunca em nível, esmagava ou exaltava os personagens coletivos à massa. Câmara Torte, por excelência, nunca em nível, esmagava ou exaltava a massa. Câmara Torte, por excelência, nunca em nível, esmagava ou exaltava os personagens coletivos à massa. Câmara Torte, por excelência, nunca em nível, esmagava ou exaltava os personagens coletivos à massa. Câmara Torte, por excelência, nunca em nível, esmagava ou exaltava os personagens coletivos à massa. Câmara Torte, por excelência, nunca em nível, esmagava ou exaltava os personagens coletivos à massa. Lá tem munguzá, se quiser sambar, se sambar, você já foi abaixo, pois bota o que é bom pra cachorro, pois bota o que é bom pra cachorro, ai ai ai, nego na macumba, canta, canta, zumba, zumba, pra fazer, se congê, grande, grande, o tema, foi bom trabalhar com os noeles, Dona E. Arthur Rubinstein me disse um dia, as pessoas são incríveis, me aplaudem até quando eu estou sóbrio, o Wells sofre o monegros, negros sambando, negros rebolando, assim não é possível. O talento envolvido é apenas um mal necessário. Sou como aquele pintor, que ter pintado de forma pouco criativa, proibia a seus assistentes o ingresso de papagaios no estúdio, a fim de evitar comparações. Oh, beautiful. O Brasil é o país que produz o melhor whisky falsificado do mundo. O Brasil é o país que produz o alto movimento. O Brasil é o país que produz o papel de graça de português, zuí忘amos aonde auxargar o valor da muçsamagem. O Brasil é o país que produz oень porque produz ounaude. O Brasil é o país que produz o país mais um de fAL,. O Brasil é o país que produz o infinity, culto digital, seja es straight-phing uma discussão do mundo. Por favor, querido. Todo mundo esperando. É o fundo da lua. Aqui agora só uma lua. Sempre filmando favelas, favelas, com cores tão lindas, mulheres tão bonitas, você filmando favelas. Ora, faz favor. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Por favor. Eu quero fazer um filme brasileiro. Sim, brasileiro. Pois faz brasileiro. Faz. Firma. Firma aqui de praias. Mulatas bonitas. Noel. Noel. Para com isso. Para com isso. Ora. Aqui no Brasil, você não precisa dormir para sonhar. Sabemos muito bem o que viemos fazer no Brasil. Quem é que um dia volta mentir outra vez. O que eu não sabia foi assim que você fez. O que ele diz não se escreve em papel. Escreve-se em granito. Aqui é a lente, Sr. O que ele diz? Estas cenas estão boas para o lixo. Por que não filmar nossas lindas paisagens? E por que filmar as horríveis favelas que de qualquer maneira, mais cedo ou mais tarde, vão ser derrubadas? Derrubadas. Derrubadas. É preciso coibir a macumba, proibir a citação de Oswaldo de Andrade e estimular o desenvolvimento da associação de tiro ao ponto. Um Tudovic preferiria que lhe cortassem a cabeça a que lhe cortassem um filme. Ele está mandando a equipe todo dia, às quatro da manhã, filmar o nascer do sol Sem um motivo aparente ou uma razão para isso A não ser que ele não consiga dormir e precisa de companhia para ressaca Ele quis fazer filme sociológico antes do neorrealismo, cinema verdade e do cinema moderno Demasiado revolucionário para RKO Ali começaram as rupturas e destratos Aos trancos e barrancos, hoje novamente o El só filmou negros Negos sambando, batucando, rrrr Assim não é possível Estou segurando os negativos desse filme e não vou mandar revelar Enquanto não tiveram a conversa com o senhor sobre esse assunto Para saber se estou alarmado com ou sem razão Sobre suas possíveis consequências O governo já está com esses negativos em seu poder Como foram as filmagens hoje? A filmagem, a filmagem está péssima Péssimas? Mas eu estou perplexo Quando o documentário estava quase pronto Deio-me a ideia de que o samba encontrava sua origem nas cerimônias vudus Ainda muito praticadas pelos habitantes das favelas Depois de muitas dificuldades Cheguei a me encontrar com um feiticeiro de aspecto particularmente aterrorizante Combinamos tudo E ele fixou-me a data das filmagens Mas um dia em que desceu do morro para me ver Tive a triste e penosa obrigação de lhe comunicar que não haveria mais filmagens Porque o presidente da companhia RKO em Hollywood havia mudado E eu não tinha mais dinheiro, eu não tinha recursos O feiticeiro recebeu a notícia muito mal E declarou-se particularmente ofendido Sim, muito ofendido E todos sabem como são perigosos os feiticeiros Tentava em vão lhe explicar que eu estava no mínimo tão desapontado quanto ele Descrevendo-lhe o beco sem saída em que me encontrava Ele argumentou que seus companheiros haviam gasto muito dinheiro Dinheiro tão suado em roupas especiais para o filme Asegurei-lhe de minha amável compreensão Mas tentava ainda fazê-lo admitir que precisava de arafilmagem Pois não tinha recebido capital nenhum Enquanto discutimos, fui chamado ao telefone E deixei-o no meu escritório Entre pensativo e ameaçador Enquanto isso, tive uma longa, longa conversa com os produtores Valorizei minha causa durante um certo tempo Para tentar obter recursos suficientes para terminar o filme Afinal, certo de haver convencido o estúdio Voltei a reanimar o escritório O feiticeiro, porém, voltar ao morro Para anunciar que o filme não seria feito Ele havia, entretanto, deixado uma mensagem No meu escritório Um exemplar do roteiro Estava transpassado por uma longa agulha Na qual um pedaço de lã vermelha Estava amarrado Sim, era a marca do voodoo E o filme sofreu efetivamente A maldição do feiticeiro A almeida da Isaco Embarcaram de manhã Quarta-feira Amei explicar o que ele era antes do gole Quarta-feira Aquele homem Para quem a água A água era o seu elemento natural O seu elemento vital Morreu afogado, afogado na beira da praia Tentando reproduzir o seu peito para o cinema Bom nadador, nas circunstâncias em que desapareceu no oceano Só poderia ter sido devorado por um monstruoso tubarão Seis dias depois, encontraram no ventre de um cação gigantesco Semitigeridas porções de octopos e uma cabeça humana não identificada Não identificada O mistério, portanto, se levanta em torno do encontro macabro Do encontro macabro, o da identidade do homem engolido pelo cação Pondo novamente em foco a história tenebrosa dos monstros do mar Muitos julgavam lenda o que contam os pescadores Histórias ingênuas a respeito de cações, tubarões tintureiros E outros componentes da terrível família marítima das feras do mar Porém, se não me falha a memória, o fato é indéfico Fica uma interrogação alucinante E se a cabeça encontrada no ventre do cação não é de jacaré, não é de crocodilo E quem será? De onde terá vindo o tubarão pescado? Quem sabe até estas zonas de torpeamento do Atlântico O mistério da identidade da vítima para essa cabeça encontrada no ventre desse cação Poderá tornar-se para sempre insondável Com certeza foi lá fora de um pé difícil A rengada voltou o sol Seis dias atrás, eu deixei a Brooklyn para levar para a Califórnia Boa noite, filho Boa sorte a você, meu garoto Boa noite, mãe Aqui, dê-me um abraço E eu vou ir Eu vou sair com você no carro Oh, não, é chuva Todo espectador é um covarde ou um traidor O essencial é ver o que os outros não veem O essencial é ver com os olhos livres A verdade é a seguinte É preciso escutar com os olhos Escutar, ouviu bem? Verdade comprovada Escutar com os olhos O caminho da verdade é um só Você disse muitas mentiras Que se tornaram realidades Catastróficas Catastróficas Vamos parar Eu acho que eu ainda era 17 Eu acho que eu estava 17 Eu não sei o fim Ai Não, não é? Não é tão preocupado O que vai acontecer? 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 Tudo verdade é mentirosa. Você também quer descobrir a polvo? No meio do caminho desta vida, me vi perdido numa selva escura, solitário, sem sol e sem saída. Se a vida ainda tiver algum significado para mim, prefiro declarar-me enojado. E enojado com tudo. É louco. O sistema é um fluxo constante de sonhos. É louco. O cunhante continua sem você, seu arrogante, asno e inteligente. Onde já se viu? As fantasias geradas pelo vinho e o samba em Berlim são tão reais quanto os verdadeiros acontecimentos. E depois se diz que no vinho é que está a verdade. Nada é proibido, inclusive ultrapassar a própria divindade. Tudo está ao alcance do homem, mesmo o menos capaz. A jangada é a mais antiga das embarcações. É o totem do mar. A máquina de filmar é o instrumento mais mentiroso já inventado pelo homem. Disse alguém e estava certo. Senhor Deus, quando fez o mundo, inventou a cachaça pensando em nós. Seu povo brasileiro tem três dias de felicidade completa. Então, é o povo mais feliz do mundo. Eu quero a verdade nua e crua. Doa a quem doer. Tem que ser tudo verdade. É a cana brava, diretamente de Pernambuco. Tipo dinamite de sair fumaça. O carnaval é uma faxina para a alma do carioca. Voto de saudade pela triste partida do enviado da luz, Orson Welles. Consigna nesta ata a saudade e o vácuo imenso que deixará em seu seio o ilustre visitante que ora faz parte de sua vida íntima. Outro sim, concede-lhe o título de sócio honorário, número um e único, pelo muito que merece. Isso não acontece desde o tempo em que a tela era molhada em público. A lei do mar é que o peixe ataca quando está com fome. É a quarta-feira santa, dia de pesca e de pescador. Quarta-feira santa, dia de pescador. Maurino Dada e Zé Caú embarcaram de manhã. É a quarta-feira santa, dia de pesca e de pescador. Quarta-feira santa, dia de pescador. Não lamento essa tragédia como um simples jangadeiro. Todos os dias, a vida do mar registra o depoimento de pescadores deixando filhos a criar. Eu sinto profundamente a morte de jacaré, pois que... Homem excepcional, herói, líder, inteligência viva e interessantíssima. Quando estive no Ceará, observando o prestígio de seu nome, senti verdadeiramente que era um herói americano. Era estimadíssimo como chefe da colônia Z1 de Fortaleza. Com popularidade impressionante, como poucos. Não, não estou exagerando. Jacaré é um dos maiores heróis que já conheci. Os nossos adversários de Fortaleza não gostavam mesmo de jacaré, pois ele era uma espécie de advogado de nossa classe. Para que o senhor tenha ideia do ódio que movia o nosso companheiro desaparecido, basta dizer que sua morte foi comemorada a champanhe pela Federação de Pesca do Ceará. É triste, mas é verdade. Recebido no aeroporto de Fortaleza por 200 jangadeiros em trajes típicos e recepcionado com um jantar à base de peixe no Jangada Clube, Wells filmou uma corrida de centenas de jangadas. Na sua opinião, um dos mais belos espetáculos que já presenciou. Deixando-o tão comovido que caiu da jangada. Foi emoção demais. Não esqueceu o tratamento dispensado pelos pescadores, nem os pratos que provou. Meu plano concreto é realizar um filme poliglota, trulíngue, forte em mudo, forte em cor, uma espécie de obra pan-americana para todo o povo de toda a América. Plenamente entendível ao olho e não necessariamente ao ouvido. Hoje, mais do que nunca, darei todo o meu apoio para que a fita que estou fazendo tenha o maior destaque possível e possa ser admirada no mundo inteiro como uma homenagem àqueles que vivem de seu próprio heroísmo e morem com maior glória nascido deste mesmo heroísmo. Mostrarei ao mundo quem foi Jacaré, um dos maiores heróis que conheci. É espantoso como o velho lobo do mar tivesse tanta confiança no seu destino e abastasse quase sozinho a campanha pelos outros chefes de família pescadores como ele, mal pagos e mal alimentados. Jacaré encarna vivo ou morto o espírito de independência de uma raça. A filmagem está péssima. O material prometido custara chegar ou simplesmente não chegar. Antes e depois disso, a sua lente predileta, a célebre Pão Focus, sumira misteriosamente. E quanto mais se misturava o povo, mais desconfiança causava as autoridades. Sua câmera insaciável mostrará ao mundo que na praia de Iracema existe um coqueiral que enche de ternura o viajante. Pois a sombra das palhossas de Iracema, Mucuripe e Pirambuí filmará os jangadeiros, irmãos dos polinésios, conquistadores do Pacífico. A parte referente ao Brasil será de fundo sociológico, será a história arrabatadora de homens de fibra e caráter extraordinários, de homens bravos e escrupulosos que se batem sem desânimo com extrema coragem e perseverança pelos dois mais sublimes ideais humanos, justiça e liberdade. Música Corson Welles no alto do Belvedere fica encantado com a vista. Isto é lindo! Parece a Cachba na Algéria e é muito mais alto e pitoresco. O departamento comercial já avisou para não gastar sem autorização tanta película em bobagem em hora imprópria. Música Isso significa que até para comprar um rolo de papel higiênico você tem que ter o ok da RKO. Música É impossível prever para onde eu levará tanta sede de criar. Quando eu faço um filme não gosto que me lembrem de outros filmes. Gosto de pensar que eu inventei algo pela primeira vez. O cinema não tem limites nem fronteiras. Maravilhoso! Mas eu detesto o cinema não ser quando filmo. Aí é questão de ser ou não ser tímido com a câmera violentada em suas últimas ventranças. Bebendo água de coco Orson Welles manifestou viva curiosidade pela vida dos cangaceiros e bandoleiros do Nordeste. Havendo possibilidade de realização de um filme tendo por cenários Ostearapia, Oui, Pernambuco e Bahia. Bahia do meu coração. Deixa ver... Baixa do sapo. A humanidade verdadeiramente ainda não está suficientemente preparada para o que tenho em mente. Está só? Estou sempre só. A maior parte dos homens é rica em competência alheia. Deixou de ser americano e não consegue ser brasileiro. Perdeu a identidade. Rezar o senhor do bocadinho Salve a santa vai morta e a do chão Brasileira Boa! Boa pra cachorro! Boa! Oh, ho, 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 ho! Boa! Preciso de um drink. Aqui estou eu hábido para conhecer de perto bem de perto o povo que deveria ser meu povo as coisas que deveriam ser minhas coisas pra ver também O que que a baiana tem, o Guarná e o Grande Amazonas? Telefonaram para o Brasil para me dizer que tinham cancelado meu contrato. Tinham apresentado soberba em pré-estreia particular para sondagem de opiniões. Provavelmente em Pômona, o público riu. De modo que eles retalharam o filme com um cortador de grama. Como se pode ver, não é só na América Latina que ocorrem esses incidentes. Em Hollywood, política é mato. E lá já não se sabe sorrir. Até luguinho, Mario. Até luguinho. Gostaria que o papo não meace cardeal, Mario. Por quê? Por que então só teria de beijar-lhe o anel? São Salvador, há lembranças das donzelas, do tempo do imperador. Tudo, tudo, na Bahia. O senhor não imagina o meu dia a dia. Dia sim, dia não. De sol a sol, a procura de peixe no mar infestado de tubarão. Se as colônias de pescadores tivessem condições de compra de uma jangada, a nossa situação melhoraria muito. Muita só que tem, muita só que tem, muita só que terá. A lei do mar é que o peixe ataca quando está com fome. Testeia impassível ao desmoronamento da República Divina. Oh, God. Oh, God. I don't deserve it. No. I really don't deserve it. Gosh. Ah! Gosh! They will ruin it! Hollywood tem cometido muitos erros. É lamentável que um caso como esse, como o meu, com a RK ao rádio, tenha se tornado público. Mas a explicação é simples. Houve uma reviravolta completa na direção da produtora. Os meus amigos nesse estúdio foram despedidos, cedendo seus postos justamente aos meus inimigos. Os homens que eram visceralmente contra a apresentação do cidadão Kane. Resultaram daí sérias divergências, desinteligências e atritos. Tudo proveniente de uma política desleal. E pode estar certo de uma coisa, meu caro repórter. Política em Hollywood é mato. Difícil pra cachorro. Qual o pior, o olhar ou a espingarda? Em Hollywood, quando te chamam de gênio, você está morto ou inutilizado? A palavra-chave do filme cidadão Kane, era o nome que Kane dava à vagina de sua amante, Marion Davis. Assim, Kane morreu pronunciando a palavra Rosebud. Ou seja, segundo eles, morreu com Rosebud nos lábios. Em 1942, ano difícil em que se decide o destino da democracia. Lá fora, a moeda é o medo. E o medo é mato. Enquanto aqui, amor é mato. Só foi possível obter, graças às condições do lenda Liz, as armas, para fazermos a guerra que fomos obrigados a declarar. Lá fora, a moeda é mato. Trabalhadores do Brasil. Na grandiosa data das comemorações do trabalho, estou de novo entre vós. Mundo de longe, para compartilhar das vossas alegrias e dirigir-vos palavras de confiança e de fé. Entre fevereiro e agosto de 1942, inúmeros navios brasileiros foram torpedeados, ocasionando a morte de mais de mil pessoas. Mundo de longe, para compartilhar das vossas alegrias e dirigir-vos palavras de confiança e de fé. O momento de perigo, todos os brasileiros já correrão à defesa da bandeira. E eu estarei com o rosto, pronto para lutar, para vencer, para morrer. E eu estarei com o rosto, pronto para lutar, para vencer, para vencer, para vencer, para vencer, para vencer, para vencer. Mundo de longe, para vencer, 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 para vencer. O que é isso? Na mesma hora, nessa mesma hora, enviou o Itamaraty aos agentes diplomáticos daqueles países do Rio de Janeiro, uma nota comunicando essa resolução, entregando a cada um deles os seus passaportes para que se possam transportar com segurança para seus respectivos países. E na mesma ocasião, os governadores e os interventores dos estados do Brasil receberam inscrições para se captar e dos equados conseguirem aos agentes da Alemanha, da Itália e do Japão. Não vivemos à beira do abismo, não. Mas nas suas profundezas e nenhuma crença ou filosofia de vida pode tocar mais as almas que ainda respiram sobre os escombros. Eu não estou exagerando. Eu estou despachando com urgência para os Estados Unidos. Assim parece que não vai haver mais problemas. Todos nós temos sido submetidos nestes últimos dois séculos. Mas de uma forma ou de outra, a lavagem cerebrais indigestas, ficando reduzidos a extremos servilismos em presença do gênio como herói culto. Minha patroa me viste de nativa no filme do seu ex. O gênio, com inicial maiúscula, é uma instituição essencialmente romântica, que substitui o monarca absoluto como o homem que passa suas próprias leis. A importância de um artista não depende, porém, do modo pelo qual ele nos impressiona. Mas dos benefícios, o da herança cultural dele recebida. Shakespeare e Mozart abriam portas. Foram libertadores. Ao filho de ouro nessa idade nova, o novo diretor só encontrava quando amaram seus filmes mais do que a si mesmo. É mais fácil não começar do que parar. Nesta segunda metade de um século que organizou a conquista do mundo material e a escravidão do espírito, devemos procurar não os métodos, mas sim os seres. Devemos procurar não a força de comando ou a disciplina das classes, mas o maior número possível de seres humanos. Dependamos-nos antes que qualquer defesa se torne impossível. Passamos à ofensiva antes de perder para sempre os únicos valores pelos quais vale a pena lutar. E por que vale a pena lutar? Por uma bandeira, uma classe, uma ideia, um sistema? Não! Pelo homem, pelo homem com sua variedade e a sua complexidade, sua falta de limites, infinitamente maior. O homem, o falso, aproxima-se tanto do verdadeiro. O sábio não deve enveredar por tão perigoso desse milagreiro. O sábio não deve envergar por tão perigoso desse milagreiro. Ainda é o abençoamento. O sábio não deve enverter por tão perigoso desse milagreiro. O sábio não deve enverter por tão perigoso do que é o mais. da norte-americana brincava na calçada. De repente começou a chover lá de cima. Não, água, não, não, cadeiras, rádios, mesas, bibelôs. Era ele, sim, era ele que em boa e má companhia fazia tremendos estragos. Mil dólares foram pagos pela produtora do filme como indenização à companhia administradora do edifício pelos tremendos danos causados. Ele, porém, sorriu e disse apenas, só! Soldades, it means heartache. Something like that. Sentimental memory. Lonesomeness. A long remembrance of something past or of someone gone away. Soldades. Eu penso que o Will pode perder algumas montanhas e, mesmo assim, continuar sendo a mais adorável da sociedade da América. Brasil, Brasil, brasileiro, por lá tem sombrio. Vou cantar aqui nos meus versos. não existe sistema que seja simplesmente a definição da verdade e a negação da mentira. Não existe aquele que não seja ao mesmo tempo a negação de uma parte de bem e a negação de uma parte de verdade. O sistema nega as verdades de seu tempo. E se mentirmos nos mesmos e persistirmos em acreditar que a violência não esteja no centro do sistema, qualquer que seja ele, se afirmamos contra todas as evidências que ele não está profundamente corrompido pela opressão, então merecemos ser incluídos entre os escravos morais do sistema de nosso tempo. Santo Deus! É um dos benefícios da humanidade o fato de um sistema não ter pleno êxito, porque é um fato comprovado o de não existir vitória de um sistema eficiente sem o prejuízo dos que são livres. Certos sistemas queimam o maior número deles, outros só os melhores. Eis aí toda a diferença. Respeito é manga de colete. Isso é Orson Welles. Esse filme é um abacaxi difícil de ser indurido, ingerido e expelido. Esses gringos só vêm pra cá pra dar problemas. Se doutor Getúlio... Bom trabalho! Vamos deixar de ser indurido. Só vêm pra cá pra incomodar a gente. Deixa comigo! Deixa comigo! Vou clicar de tudo! Vou clicar de tudo! Doutora! Tão de T place! Veja em casa! Tão usedente emocionante dos companys dos outros. Já estávamos se sendo deserving, um stressãolungen ou um sangria, com um negócio que cerca essa minha vida de mãos. Estaaka é a noite todas as palavras numa pelea coisa. O que? Não nos... Não nos isn't... Hoje em diahana, o mesmo lugar courts, em dias bem se… Depêm em dia? Teronde... Ei... Diria emlockueiro... Veja isso. Normal. Isso não acontece desde o tempo em que a tela era molhada em público. Eu pouco saía com o Heriberto e com o Orson Welles. Mas numa ocasião, nós saímos e fomos bater com os costados numa churrascaria. Ali onde as paradas do castelo hoje, havia estado demolindo o morro do castelo, demoliram o morro do castelo. E no local onde tinha sido uma exposição em 1939, em 1942, tornou-se uma churrascaria. E nessa churrascaria, depois de um dia de trabalho, de um dia de muito cansaço, nós fomos comer alguma coisa. A dificuldade da língua, porque ele falava inglês misturado com português, misturado a língua com espanhol. E o Heriberto falava muito português, o meu inglês não dava para manter um papo assim, filosófico. Ele gostaria de ouvir, e o Heriberto também não falava muito inglês. Então, quer dizer, o Heriberto falava português, falava para mim, eu traduzia com o meu inglês macarrônico para o Orson Welles, e ele me pediu. Mas aí chegou um momento que fez um silêncio. Então, nós ficamos meio acanhados, eu e o Heriberto, e o Orson Welles notou. Então, nos explicou que é muito importante o silêncio entre dois ou três amigos. Que há momentos, coisa molequeira, que todo mundo sabe, em que o silêncio entre três amigos fala por si só. Espero que o Orson ouça isso traduzido, e compreenda, e resolva falar, porque ele está silencioso para mim e para o Heriberto há muito tempo. É tempo demais, Orson. É o que ele chamava de Orsi. Estou sentindo muita saudade do teu papo engrolado, misturado com português e espanhol. E mesmo estou sentindo saudade de uma coisa que você prometeu realizar, prometeu fazer, e por esta ou aquela razão, não fez. Ficou muito chato, sabe, Orson? Ficou muito chato. Eu jogava todas as minhas esperanças no Tudo é Verdade. It's All True. Mas você não está correspondendo à expectativa do nome que você mesmo escolheu. It's All True. É verdade o quê? É verdade que os homens não têm palavra entre si? É verdade que os homens não conseguem vencer os obstáculos, certos obstáculos que aparecem na vida? Ou é verdade que toda a minha esperança ainda está de pé? Sabe, Orson, nós estamos vivos. Você, Uribelto, eu, esperando. É como se fosse a peça esperando o Godot. Ou como se fosse a história portuguesa esperando Dom Sebastião. Não está certo não, sabe, Orson? É preciso corrigir isso. Mesmo que muita coisa tenha acontecido nesse curto intervalo de 42 a 83. Eu considero um curto intervalo. It's All True. Precisa aparecer para a tua honra, para a satisfação do Uribelto e minha satisfação. Nós jogamos muito da nossa energia neste trabalho. Não é justo que a nossa juventude, minha e Delibelto, tenha se perdido, seja ela a razão que for. Dá um jeito, Orson. Você que foi me apresentado pelo Zacarias Iaconelli, será que perdeu a genialidade que o Zacarias Iaconelli disse que você tinha? Eu não acredito, sinceramente. Estou à espera de It's All True. De todo ele, ou pelo menos do que o resto. E Orson, com toda a nossa amizade, é que eu te penso. Dá um jeito. Serei feliz, bem feliz. Acaso Orson Welles, ainda adolescente, recebeu de Oudini, o célebre mago. Lições de ilusionismo, magia branca e prez de citação. Até hoje, seu fraco é o desmedido. Alguns dirão que é um exibicionista. Outros, que é um mal-educado. Aqueles um gênio. E os de mais além um. Um João Ninguém. Um aventureiro. Em suma, um palhaço de nosso tempo. Nesta encruzilhada, Orson Welles é um pobre diabo, como todos os gênios. A CIDADE NO BRASIL 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 Cinco contos oferecidos pela nova organização cinematográfica brasileira e dois contos assinados pelo Conde Pereira Carneiro. CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL It's already been called a real Orson Welles story. Now, frankly, I don't know what this means. I've been on the air directing and acting in my own shows for quite a while now, and I don't suppose I've done more than half a dozen thrillers in all that time. Honestly, I don't think even that many, but it seems I do have a reputation for the uncanny. Quite possibly. A little escapade of mine involving a couple of planets which shall be nameless. CIDADE NO BRASIL Army bombing plane, B-843, Orfeo, New Jersey. Lieutenant Bolt commanding eight bombers. Reporting to Commander Fairfax, Langham Field. This is Bolt reporting to Commander Fairfax, Langham Field. Enemy tripod machines now in sight. Reinforced by three machines from... Good evening. This is Orson Welles. I'm very happy I am to be back in the United States and back on the Columbia Network, even for so short a visit as this one. Back with old friends like Johnny Dietz, who's tonight's director, and Bernard Herrmann. The Mercury Theatre presented tonight's radio play for the first time last year. They came right out then and hailed it as a classic of the medium. Nobody argued the point. A lot of people asked us to do it again, so it's gratifying to get the chance now. And to find a favorite of ours in this distinguished anthology of spook shows. Personally, I've never met anybody who didn't like a good ghost story. A lot of people asked if I was sick. Boi essas fontes morgulantes, onde eu marcha a minha sede, onde a lua vem brincar. Esse Brasil entre mim É o meu Brasil, Brasil Terra de samba e madeira Brasil Terra de samba e madeira